Olá gente, xalão xalão a todos, estamos iniciando mais um estudo diário das sete leis. Hoje é dia 4 do mês de ar do ano de 5782, eu disse dia 4, mas na verdade é dia 5 do ano de 5782 da criação. Também conhecido como dia 6 de maio do ano de 2022, sexta-feira. Na leitura diária do Guia Benenoa de hoje, estamos na segunda edição, na página 21, e hoje nós vamos ler o capítulo 3 completo. Nesse capítulo 3 começa explicando sobre a divulgação das sete leis, como o Ureb de Lubavitch tem esse importante papel, e por que essa divulgação não ocorreu durante muito tempo na história da humanidade. Então, a pergunta é, por que o povo judeu não se ocupou com a divulgação das sete leis por tanto tempo? O Ureb de Lubavitch levanta esta questão e responde nas seguintes palavras. É conhecida a história do povo judeu de que em tempos passados, mesmo nos países nos quais a conversão ao judaísmo não era proibida, de acordo com as leis locais, os judeus se resguardavam de qualquer assunto que poderia ser interpretado como uma atividade para ajudar alguém a se converter. Pois, mesmo nesses países, isto representava um perigo, pois poderia atrair libelos, e principalmente ao temor de que isto poderia ser usado contra os judeus em outros países, como qualquer, como podemos observar nas discussões interreligiosas que aconteceram na Idade Média, e até mesmo nas últimas gerações. Portanto, entendemos que o esforço dos judeus para influenciar um filho de Noé e cumprir as sete leis estava relacionado com perigos, pois eles poderiam alegar que estamos nos intrometendo em sua fé. E, principalmente, uma vez que precisamos dizer ao Benoah de que ele deve cumprir os seus preceitos, porque o Todo-Poderoso nos ordenou na Torá através de Moshe Rabbeinu, é claro que, de um modo geral, os judeus foram obrigados a se abster deste trabalho devido ao perigo de vida que ele representava. E, nos casos em que isto foi trabalhado, foram exceções tratadas com muito cuidado e sem nenhuma divulgação. Podemos compreender o motivo pelo qual não foram divulgadas responsas halárricas sobre o assunto, e também não foi registrada a obrigação de um judeu de influenciar os outros povos no Shurranaru, pois, naquela época, isso representava um perigo de vida. O Reb de Lubavitch, ele explica isso, Lá em Likutei Sirhot, volume 26, páginas 141 e 142. Então, gente, daqui nós podemos entender o motivo pelo qual a Sete Leis, durante um tempo na história, ela deixou de ser divulgada. Não significa, em momento algum, que isso nos levaria a pessoa a entender que a Sete Leis é uma coisa nova, que é uma coisa do nosso tempo. Não, a própria arqueologia, a história, encontra datas específicas em que pessoas encontravam-se com os judeus e eles lhe mostravam as Sete Leis. Inúmeros casos que podemos estar detalhando mais para frente um pouquinho. Mas, em geral, a perseguição ao povo judeu era tanto, era tanto que eles deveriam se abster por perigo de vida. Porque nós sabemos que o povo judeu, dentre todas as mitzvot que eles têm, algumas delas podem se abster e ser isentos delas, como, por exemplo, quando representa que a vida está em perigo. As únicas três mitzvot que o povo judeu não pode se abster é de praticar idolatria, ou então de derramar sangue, ou então de relações proibidas. O restante, eles podem se abster quando representa um perigo de vida. E foi, inclusive, isso, essa mitzvah importante da missão de divulgar as Sete Leis para toda a humanidade durante um tempo. Devido a isso, isso foi tomado dessa forma, dessa maneira, para que não colocasse em risco a vida do povo judeu. E mesmo assim, devido a outras perseguições, o povo judeu acabou sendo perseguido através das cruzadas, através das inquisições, através dos pogroms, através dos libelos de sangue. Mas, sabemos que na nossa época, na nossa era, na era que estamos vivendo, que é uma era diferente de todas as outras, exatamente por isso, o povo judeu está desfrutando de uma liberdade no qual ele pode anunciar e divulgar essas Sete Leis para todas as nações cumprirem a sua própria missão. Continuando agora o estudo de áreas das Sete Leis, nós estamos na mitzvah diária. A mitzvah diária de hoje é a mitzvah de Avodazara. Sabemos que nós estamos proibidos de praticar Avodazara. Avodazara é conhecido como mitolatria. No geral, significa serviço estranho. Avodai é serviço, Zara é estranho. Ou seja, aquilo que não foi ordenado por Hashem ou aquilo que foi proibido por Hashem. Nós estamos vendo as ramificações de 14 a 19, que são baseadas no Rema Mifano, em seu livro Asara Mamarot, Mamarikun Hadim, capítulo 3, 21. Então, hoje nós veremos a proibição da astrologia pagã. Ou seja, a proibição do culto aos astros. A astrologia pagã. Devarim, capítulo 18, versículo 10. Devarim, também conhecido como Deuteronômio 18, 10. Está escrito, não se achará entre vós adivinho de tempos. Daqui nós aprendemos que não devemos usar a astrologia pagã para determinar os momentos de sorte ou azar para fazer as coisas. nem para mudar as ações de alguém para se conformar com esses momentos. Essa proibição também proíbe a realização de truques de mágica e ilusão para entretenimento que levam a uma adoração idólatra. Esta é uma forma de feitiçaria simulada a lei de Avodazara e categoriza como engano espiritual e trapaça. Então, portanto, nós encontramos lá no Teberrinurri 260 que vai explicar o significado de Levítico 19, 26. Está escrito, para não adivinhar como é afirmado e não adivinharás. E a compreensão do assunto é como os sábios disseram lá no Cifra Kedoshim, capítulo 6, 2, que é uma expressão de um período de tempo, ou seja, Oná. Isso significa dizer que não devemos fixar períodos de tempo para dizer que o tempo X é bom para fazer a ação Y e quem o fizer naquele momento terá êxito. Mas quem o fizer no tempo Z não terá êxito, como dizem os videntes vazios. E a proibição sobre este assunto é repetida na Parachat Shoftim, como está escrito lá em Devarim 18, 10, não se achará em você. Um adivinho. E os sábios de bendita memória disseram lá no Sanhedrin, tratado Sanhedrin 65b, que está incluso aqui a adivinhação para enganar os olhos, o ilusionismo, a mágica. Este assunto é de grande tipo de maquinação, está ligado à leveza da mão. Sua rapidez poderosa a ponto de parecer para as pessoas que o malandro, ou seja, o mágico, está fazendo coisas fantásticas, quer dizer, que são sobrenaturais. Como que sempre fazem aqueles que se esforçam nisso? Tanto que apegam uma corda e colocam um canto da roupa na frente dos olhos das pessoas, e depois tiram uma cobra. Então também ele joga um anel no ar, e depois tira na boca de uns transeuntes das pessoas que estão passando na rua na frente deles. E muitas coisas semelhantes a estas. E cada um desses atos impuros é proibido, e aquele que eu pratico é chamado de tolo, e está incluso na proibição de adivinha. Então daqui nós vemos que nós somos proibidos de fazer previsões baseadas em tempos, e também previsões futurísticas baseadas em tempos, e também ilusionismo. Um Benoa que adora falsos deuses é punível desde que os adore de uma maneira que represente a adoração daquela idolatria, conforme disse Urambam, Maimonides, Numishinetorá, Sefe, Shoptim, Elirot, Milahim, 9, 2. Então um Benoa é punível por todo tipo de Avodazará, de um tribunal judaico consideraria digno de punição um judeu. No entanto, um Benoa não receberia punição capital na época dos tribunais, e não hoje toda punição também pelas mãos dos céus, por um tipo de Avodazará, que um tribunal judaico não consideraria digno de punição um judeu. No entanto, embora um Benoa não seja punível por essas formas de adoração, ele está proibido de se envolver em todas elas. não devemos permitir que erigem uma matsevá, ou plantem uma áshera, ou façam imagens em coisas semelhantes, mesmo que seja apenas por causa da ornamentação. Todas as ofensas relacionadas à idolatria proibidas para os judeus, mesmo sem pena capital, também são proibidas para os não judeus, ou seja, para os Beninua. O Arambam Maimone, de Slava Sefer Madá, Avodatiko Ravim 11,16, ele vai dizer que todas as questões relacionadas à feitiçaria, ou seja, todas as categorizações de feitiçaria, óbvio e idone, adivinhações, prognósticos, e por aí vai segmentando. São falsas e mentiras com as quais os idólatras originais enganaram as nações gentílicas a fim de conduzi-las após elas. Quem acredita em artes ocultas desta maneira, em seu coração, pensa que são verdadeiras. E palavras de sabedoria, mas são proibidas pelo Torá, é tolo e ignorante. Os mestres da sabedoria e aqueles de conhecimento perfeito sabem com prova clara que todos estes ofícios que a Torá proibiu não são reflexos de sabedoria, mas sim vazio e vaidade que atraiu os fracos de espírito e os fez abandonar todos os caminhos da verdade. Por essa razão, quando a Torá advertiu contra todos estes assuntos vazios, ela aconselhou em Deuteronômio 18,13 tenha fé perfeita com Deus, seu Senhor. Lá no Talmud de Bavili, Tratado Sanhedrin, 59b a 60a, está escrito Não permitirás que viva uma bruxa, êxodo 22,17, está escrito no seguinte versículo, Quem se deitar com um animal será morto, êxodo 22,18, é derivado daqui que qualquer um que está incluso na proibição de se deitar com um animal, também está incluso na proibição de feitiçaria e bruxaria. E sabemos que esse tipo de prática, adivinhação de tempos, é um tipo de feitiçaria. Então, nós estamos proibidos quanto a isso também. Daqui nós aprendemos que não devemos recorrer ao culto dos astros, conforme nós podemos ver em que as pessoas fazem predições sobre o futuro ou recorrer a horóscopos e prognósticos sobre aquilo que vai ou não vai acontecer, observando a prática estrelar, a forma como as estrelas revelam alguma coisa do futuro. Isso é uma prática proibida. Também nós não devemos praticar o ilusionismo, ou seja, praticar a mágica, já que isso é feito para enganar os olhos das pessoas e deturpar o conhecimento e é uma espécie também de trapaça, de fraude. Além de ser idolatria, acaba gerando fraude porque acabamos enganando as pessoas e agindo com mentiras em vez de agir com verdade. E nós, os Benenoa, devemos agir sempre com a verdade em todos os casos. Não somente agir com a verdade em todos os casos, mas também acreditarmos que nós não precisamos fazer previsões do futuro porque a nossa confiança está em Hashem. E quando a nossa confiança está em Hashem, nós seremos inabaláveis. Seremos como os montes de Sion que não se abalam. Então, devemos pensar e acreditar que Hashem é o dono do nosso destino, tanto do passado, presente ou futuro. o que a nossa confiança é o dono do passado. O que a nossa confiança Amém.